O Conselho de Ministros analisa e envia ao Parlamento proposta de lei orgânica sobre a implementação das autarquias. Analistas esperam que, desta vez, o pacote seja concluído. Bonita condena descontos salariais e ameaças de despedimentos de trabalhadores grevistas numa altura em que centrais sindicais asseguram que não vão parar apesar de intimidações. Antigo governador da Lunda Sul, Ernesto Kitekulo, condenado a cinco anos de prisão por desvio de mais de 250 milhões de quanzas. O Selecionador Nacional de Futebol considera positiva a prestação de Angola na primeira data FIFA do ano. Pedro Gonçalves garante-se que amistosos serviram para preparar os próximos desafios. Filho do antigo presidente da Guiné-Bissau, Malã Bacai Senhá, condenado a mais de cinco anos de prisão por tráfico de drogas. Nas facendas e quintas, em toda a nossa costa, nas pequenas e grandes indústrias, estamos a crescer juntos. Conhece as condições especiais da linha de crédito ao setor real da economia do Banco BIC. Taxas de juros atrativas sem valor máximo e prazos de acordo com o seu projeto. No Banco BIC, damos crédito a quem faz Angola crescer. Saiba mais nos nossos balcões. Banco BIC. Crescemos juntos. Notícias com Ana Genário. O Conselho de Ministros analisou esta quarta-feira a proposta de lei orgânica sobre a institucionalização das autarquias, que vai estabelecer as normas da criação das autarquias, assim como as medidas de descentralização administrativa com o objetivo de aproximar as pessoas aos serviços administrativos. O diploma visa ainda estabelecer as medidas de transição entre a administração local do Estado e a administração autárquica. Segundo um comunicado de imprensa saído da terceira sessão ordinária, orientada pelo Presidente da República, o Executivo considera a implementação das autarquias uma medida relevante para o reforço e consolidação do processo democrático. A proposta do Executivo da lei orgânica sobre as autarquias que segue para discussão no Parlamento já teve reações. O Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, por exemplo, assegura que o Executivo, ao apresentar a proposta no Parlamento, responde à iniciativa do maior partido na oposição. Liberti Chiaca acredita ser importante que o governo devolva a soberania do poder ao povo. O governo, ao apresentar agora, a tornar pública a sua proposta, vem responder à nossa iniciativa, o que é muito bom e queremos acreditar que são documentos que vão se complementar. Portanto, tanto o projeto de lei orgânica que o Grupo Parlamentar da UNITA vai submeter à Assembleia Nacional como proposta do governo, é importante que tenhamos todos presentes que tratam-se de contribuições que buscam reforçar o quadro da cidadania. É importante que o Estado devolva o poder ao povo, por via da sua participação direta na gestão da coisa pública, estamos a falar das autarquias locais. Já o coordenador do Observatório Eleitoral Angolano, Luiz Jimbo, espera que a discussão sobre as autarquias seja analisada com cuidado no Parlamento devido aos planos já apresentados pela UNITA e pelo MPLA. Fica-se na expectativa de que, com esta proposta da institucionalização das autarquias, aonde vai acontecer as autarquias? Em todos os municípios ou em alguns? E aqui é importante considerar se a iniciativa do MPLA diz que é em todos os municípios. E temos que também responder se é em todos os municípios aqueles que vão ser criados em mais de 300 municípios ou em todos os municípios os atuais de 164 municípios. Em todo o caso, o que vai decidir isto é o quando. A segunda controvérsia é quando vai ser institucionalizada as autarquias. De um lado, já ouvimos a proposta da UNITA na rua, alguma discussão com a sociedade civil, dizendo que indica para 2026. Mas, sobre o grupo parlamentar do MPLA, há ainda uma ausência sobre isto. Vamos agora saber se ela indica um ano antes das eleições ou no ano das eleições. Mas, também considerando que é preciso ter cautela neste debate, porquanto é preciso evitar um conflito de poder entre as autarquias e o Presidente da República, o Executivo, naquilo que tem a ver os termos de mandato. O Presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango, acredita que há um jogo entre o MPLA e o Executivo sobre os projetos de lei de implementação das autarquias e da nova divisão político-administrativa. Esperamos que estas leis sejam o suficiente para que depois se institucionalize, se concretize as autarquias como tal. Por outro lado, há aqui um elemento que eventualmente poderá inviabilizar, de acordo com o jogo que está a ser feito pelo titular do Poder Executivo e vem pela inviabilizar a institucionalização das autarquias. Qual é? É o de saber entre a institucionalização das autarquias e a concretização da nova divisão política-administrativa que o Executivo pretende e o MPLA também pretende. Qual destas tarefas será prioritária? A nós nos parece que a tarefa prioritária é a concretização das autarquias. A institucionalização é a concretização das autarquias. Mas nos dizeres dos quadros do MPLA e de alguns altos funcionários da presidência da República, parece-me que a prioridade para o titular do Poder Executivo e do MPLA é a concretização da nova divisão política-administrativa. Isto significa que as autarquias serão postergadas para outra altura quando interessar o MPLA e que não será em 2025, parece-me. Para o analista político David Sambongo, a decisão discutida no Conselho de Ministros já era esperada. O politálogo espera que desta vez o diploma seja concluído. É uma decisão de todo o desesperado. Uma vez que apontou-se que, de acordo com o posicionamento da presidente da Assembleia Nacional, a doutora Carolina Serqueira, que a proposta de lei de institucionalização das autarquias locais, segundo a sua perspectiva, estava caducada. E isso remetia claramente nessa perspectiva, aliando nessa perspectiva que até agora nós conseguimos encontrar, no ponto de vista do próprio Regimento da Assembleia Nacional e também daquilo que é tanto a doutrina ou o costume, a tradição do Parlamento em termos de decisão, apesar dessa questão, isso coloca em aberto, essa perspectiva coloca em aberto a possibilidade de os partidos políticos, através das suas bancadas parlamentares, apresentarem novos projetos de leis, de cada institucionalização das autarquias locais e o próprio Executivo apresentar uma proposta de lei. Analista político David Sambongo, proposta de lei orgânica sobre a institucionalização das autarquias locais, analisada em Conselho de Ministros, segue para discussão no Parlamento. A UNITA repudia a postura do Executivo no tratamento da greve geral na função pública realizada de 20 a 22 de março deste ano. Em nota enviada a essencial, o grupo parlamentar do Partido do Galo Negro afirma que tais medidas vão desde dados de violência e repressão policial contra enfermeiros, médicos e outros funcionários que aderiram à greve, passando por descontos salariais, ameaças de despedimentos, bem como o julgamento sumário e condenação de grevistas. O grupo parlamentar da UNITA considera ilegais estas medidas e entende-se que o exercício do direito à greve está consagrada na Constituição da República. Por isso, o partido insta à reposição da legalidade, devolvendo aos condenados a liberdade e restituindo os salários retirados dos grevistas. Ontem, as centrais sindicais acusaram o governo de estar a agir de má fé ao descontar os salários para intimidar os trabalhadores grevistas e a desistirem das próximas fases de paralisação. O descontentamento foi manifestado pelo portavoz das três centrais sindicais. Em conferência de imprensa, Teixeira Cândido considerou que a atitude do governo está à margem da lei e avançou que não passa de intimidações. Teixeira Cândido assegura ainda que os trabalhadores não vão parar, apesar das intimidações. Gostaríamos que os trabalhadores compreendessem que nós estamos a fazer uma luta para subsistir e que esta luta exige sacrifícios. Sacrifícios como, por exemplo, consentir descontos salariais. Mas não podemos continuar de braços cruzados face ao atual contexto socioeconômico em que vive a maior parte dos trabalhadores. E se todos nós compreendermos que esta luta que nós fazemos não é para confrontar quem quer que seja, mas é para reivindicar um direito a subsistirmos. Um direito a cada uma das famílias poder colocar pão à mesa. Um direito a cada família, a cada pai poder mandar os filhos à escola dando-lhe algum laço. Porque a merenda escolar não existe, apesar de programada, apesar de prevista, apesar de tudo o resto, não existe. Mesmo nas escolas públicas, portanto, compreenderão os colegas que este sacrifício, esta luta que nós estamos a fazer, vai exigir sacrifício, mas precisamos de dizer a quem nos governa de que não podemos, não aceitamos continuar a viver nas atuais condições. É preciso que as atuais condições melhorem. E é para isso que a nossa luta está a ser encaminhada. Unita e sindicatos de trabalhadores da função pública acusam o governo de agir de má-fé por descontar os salários dos trabalhadores que aderiram à greve. Termina hoje o prazo para o pagamento do imposto predial. Os utentes têm até esta quinta-feira para regularizar o pagamento, sob pena de incorrerem numa multa de 25% do valor total a pagar. Até o momento não há confirmações sobre a prorrogação da data. O técnico da Administração Geral Tributária, Manuel Prudêncio, afirma que os contribuintes tiveram três meses para proceder no pagamento. Nos anos anteriores, o pagamento do imposto era feito apenas no mês de janeiro. Passando esse mês, o contribuinte incorria já em multas e juros. Entretanto, com a nova lei, dá a possibilidade do contribuinte fazer o pagamento do período de janeiro a março. Então, tem exatamente essa abertura, tem exatamente três meses para fazer o pagamento do imposto. Na verdade, não temos confirmação sobre a prorrogação do prazo para o pagamento. Manuel Prudêncio, técnico da Administração Geral Tributária, em declarações à RNA, termina hoje o prazo para o pagamento do imposto predial. A AGT avisa que os contribuintes que não pagarem até hoje estão sujeitos ao pagamento de multa de até 25% do valor total. O antigo governador da Lunda Sul, Ernesto Kitaculo, foi condenado a cinco anos e um mês de prisão por desviar dos cofres do Estado, para benefício próprio, mais de 250 milhões de guanzas. Ernesto Kitaculo foi igualmente condenado ao pagamento de 500 mil guanzas na taxa de justiça e à restituição do valor ao Estado. Sobre o ex-governador, recai ainda a acusação de ter rubricado contratos fictícios e adjudicação fraudulenta em empreitadas de obras públicas inscritas no programa de investimento da Lunda Sul. O juiz relator do processo, Daniel Modesto, considerou que o arguido lesou ao Estado com finalidades de obter e satisfazer benefícios pessoais. O arguido idealizou, quis e diretamente agiu no sentido de materializar a sua intenção que se substanciou no descaminho de verdes monetárias do orçamento geral do Estado alocados ao governo provincial da Lunda Sul para o pagamento de uma residência particular para si. O arguido agiu de forma livre, deliberada, voluntária e consciente e, mesmo sabendo que o dinheiro que se encaminhou não lhe pertencia, que tinha tal dinheiro, finalidades próprias, no programa da governação da Lunda Sul e que a sua conduta era proibida por lei, quer enquanto gestor, quer enquanto cidadão, não se coibiu de praticar. O advogado do ex-governador, Amaral Gurgel, entende-se que o acórdão deve merecer o estudo, por isso mesmo anuncia que vai recorrer da decisão. Esse, o acórdão, acho que tem que merecer um estudo, porque a leitura em si mesmo dá-nos o resultado final, mas há determinadas, digamos, nuances que nós temos que ler para depois tomarmos uma decisão. É verdade que nós já interpusemos o recurso do acórdão. Do nosso ponto de vista, a mim, pelo menos, pareceu-me mais ou menos equilibrado, porque até posso dizer que já há muito tempo que eu não via uma decisão que a partida parece-nos equilibrado. E eu tenho que realçar isso, que a pena em que o nosso constituinte foi condenado parece-me equilibrada. É verdade que nós vamos tentar no recurso fazê-la baixar ainda mais, a ver se conseguimos atingir aquele estágio da pena em que ela pode ser suspensa à execução. Antigo governador da Lunda Sul, Ernesto Quiteculo, condenado a cinco anos e um mês de prisão. No outro, a Câmara Criminal do Tribunal Supremo decidiu absorver, por insuficiência de provas, o subcomissário da Polícia Nacional, Domingos Francisco, acusado de crime de passagem, colocação e circulação de moeda falsa no mercado. O advogado de defesa, Luciano Pacavira, entende ser uma decisão correta. Entendemos que sim, porque vai de encontro com a convicção da defesa. Desde o princípio, nós mantivemos a convicção de que o senhor comissário Domingos Adão Francisco não cometeu o crime de que vinha acusado. Por isso, estamos de acordo com a decisão tomada. O tribunal é independente, independente, isento e entendemos que tomou a decisão que achou correta. E a nós, uma vez que nos satisfaz, não temos nada a opor. Para o analista político, Ladislau Neves, tanto o caso da condenação do ex-governador da Lunda Sul, Ernesto Quiteculo, a cinco anos e um mês de prisão e na absolvição do subcomissário da Polícia Nacional, Domingos Francisco, são demonstração clara que a justiça está a seguir o caminho, apesar de não ser na velocidade que se deseja. O sinal essencial é que a justiça vai funcionando, não na velocidade que se deseja, se calhar, não na forma que se deseja, mas fica o evidente sinal e claro de que a justiça segue o seu caminho e chega a todos, não importando o status que ocupa, não importando o cargo que ocupa. Assim, com esta condenação e com esta multa pesada, a justiça sinaliza, não só a quem gere o horário público, mas ao cidadão comum, que as coisas mais serão punidas severamente. Se a justiça condenou numa situação, é porque os fatos indicavam para isto. E se a justiça absorveu noutra situação, é porque os fatos indicavam para aquela outra situação. Então é a justiça funcionar e temos de estar agredados com essa situação. Aqui o que se passa é que, numa situação pontual, ou o Ministério Público não conseguiu comprovar aquilo que imputava, ou a defesa conseguiu vencer, no campo da batalha das provas, conseguiu vencer aquilo que o Ministério Público imputava. Analista político Ladislau Neves, em reação aos casos que envolvem o antigo governador da Lunda Sul, Ernesto Kitekulo, condenado a cinco anos e um mês de prisão por desvio de mais de 250 milhões de quanzas em benefício próprio e do subcomissário da Polícia Nacional, Domingos Francisco, absolvido por insuficiência de provas, acusado na prática de crime de passagem, colocação e circulação de moeda falsa no mercado. No desporto, o selecionador nacional de futebol fez nesta quarta-feira o balanço da prestação dos palancas negras na primeira data FIFA do ano. Nos jogos recentemente realizados, Angola perdeu por 0-1 diante de Marrocos e empatou-se em golos frente às Ilhas Comores. Para Pedro Gonçalves, apesar dos resultados, a data FIFA serviu para testar os atletas a ter uma ideia de quem poderá fazer parte do grupo nacional para os próximos compromissos. Concluída a data FIFA dos trabalhos em Marrocos, podemos ter a oportunidade de trabalharmos juntos, muito importante, aproveitar todos os momentos disponíveis. Saímos daqui com o sentimento que estamos a progredir. Tivemos dois jogos extremamente competitivos, com a seleção de Marrocos, uma seleção da referência em África, outra com uma seleção que tem vindo a crescer substancialmente, com praticamente todos os jogadores oriundos dos campeonatos franceses e europeus. Portanto, globalmente, permitiu que 22 dos jogadores tivessem tido a oportunidade de competir, de podermos observar as suas performances e, portanto, tirarmos as nossas ilações. De maneira que, aquilo que queremos é dar continuidade aos trabalhos, promover esta coesão e este privilégio que é estar na seleção nacional de Angola e que, em junho, possamos estar ao mais alto nível para defrontar a seleção de Esuatini e Camarões e, obviamente, perspectivarmos a qualificação ao Mundial. Selecionador nacional Pedro Gonçalves considera positivo o desempenho dos palancas negras na primeira data FIFA de 2024. Angola perdeu diante da seleção marroquina e empatou frente às Ilhas Comores. Em Portugal, o deputado social-democrata José Pedro Aguiar Branco foi esta quarta-feira eleito presidente da Assembleia da República na sequência de um acordo entre PS e PSD que prevê que, ao fim de dois anos, seja um candidato socialista e assumir a liderança parlamentar. As primeiras palavras de Aguiar Branco foram para o deputado do PCP, António Filipe, que assumiu o cargo de forma provisória. Aguiar Branco foi eleito com 160 votos a favor. A fechar, o filho do ex-presidente da Guiné-Bissau, Malamba Kaysenha, foi condenado a mais de seis anos de prisão por envolvimento numa conspiração transnacional de tráfico de heroína, anunciou hoje o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Malamba Kaysenha, Júnior, de 52 anos, liderava uma organização transnacional de tráfico de drogas para financiar a futura campanha à presidência em 2025 e um golpe de Estado na Guiné-Bissau. Conselho de Ministros analisa e envia ao Parlamento proposta de lei orgânica sobre implementação das autarquias. Analistas esperam que desta vez o pacote seja concluído. Unita condena descontos salariais e ameaças de despedimentos de trabalhadores grevistas numa altura em que centrais sindicais asseguram que não vão parar apesar das intimidações. Antigo governador da Lunda Sul Ernesto Kitekulo condenado a cinco anos de prisão por desvio de mais de 250 milhões de guanzas. Se o senador nacional de futebol conceder a positiva prestação de Angola na primeira data FIFA do ano, Pedro Gonçalves garante que amistosos serviram para preparar os próximos desafios. Filho de antigo presidente da Guiné-Bissau, Malamba Kaysaná, condenado a mais de seis anos de prisão por tráfico de drogas.